A passagem do ciclone extra-tropical pelo sul do país provocou a morte de 21 pessoas no Rio Grande do Sul. Vamos falar agora então ao vivo com o repórter Guilherme Roquete, que está em Lajeado. Guilherme, como é que está a situação neste momento por aí? Oi Zé Luiz, oi Márcia. Oi Zé Luiz, oi Márcia. Pois é, agora não chove mais aqui em Lajeado, uma das cidades mais atingidas por todo esse temporal. E enquanto a nossa equipe de reportagem acompanhava de barco as buscas por aqui, nós encontramos uma mulher que estava sobre um prédio no segundo andar e aguardava por socorro. Nós ajudamos nesse resgate e pela janela do segundo andar ela subiu no barco e nós pudemos trazer essa mulher até esse ponto na Avenida Benjamin Constant, aqui na região central da cidade. O governo federal informou que nessa quarta-feira o ministro Valdez Góes e o secretário nacional da Defesa Civil vão visitar Mussum, cidade que ficou 80% debaixo d'água e onde aconteceram então as 15 mortes das 21 pessoas que foram vítimas de toda essa tragédia. Outras seis pessoas foram vítimas em cidades vizinhas. 97 cidades foram atingidas por esse ciclone que deixou 1.650 desabrigados e mais de 3 mil desalojados em todo o Rio Grande do Sul. Hoje foi um dia de luta contra toda essa enchente, como mostra a reportagem de Joellen Soares. A região central do Rio Grande do Sul está entre as mais castigadas pela passagem do ciclone. Cidades inteiras foram inundadas. Moradores foram resgatados nos telhados das casas, incluindo um bebê. No município de Arroio do Meio, a água começou a subir durante a madrugada e chegou até o terceiro andar dos prédios. Há 20 anos eu moro aqui e nunca tinha visto algo parecido. Isso é algo inacreditável isso aí. Moradores fizeram um cordão humano para vencer a correnteza e ajudar no resgate. Aqui em São Sebastião do Caí, a cidade já tem um histórico de ser atingida pelas cheias. Hoje, o nível do rio chegou à marca dos 13 metros e 88 centímetros, o que é considerado acima do nível normal, ou seja, cota de inundação. Mas a expectativa é que nas próximas horas o nível do rio comece a baixar. Nós tínhamos até uma perspectiva de que nesse momento ele já estaria em estagnação ou até em diminuição do seu nível. Essa é a terceira enchente que o município enfrenta neste ano. Graças a Deus a gente está vivo, né? Porque os bens materiais a gente recupera. Cerca de 180 pessoas estão em abrigos públicos, como o Seu Paulo, que mora há 73 anos na cidade e mesmo adaptando a casa por causa das cheias, teve que abandonar o imóvel. Já fiz uma casa mais alta, mas daí não tem o que fazer, né? Tem que tirar as coisas de baixo e vir pra cá. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.